Mano, eu tô com medo de eu explodir esse negócio verde. Se eu explodo, eu morro, né? Se ele não é verde, não é verde. É, é, é. Sabe o tônico? Eu acho que eu disse. Desculpa. Eu esqueci, é que tem um monte de cores que dá verde. Tá veneno, dá fogo e explote. Vamos jogar na casa do Paulo, porque isso é melhor sem ele. Uhum, foi Paulo. Bora, você é muito melhor sem ele. Sim, não dá. Sem fazer nada. Calma, eu não pego, por favor. Eu pego. Nossa. É, valeu a pena. A gente vai ganhar mais dinheiro, mas você vai perder essas vidas aí. E eu perdi vida. E eu tinha um anel depois de casa. Tenho um de vida. Doze agora. Valeu a pena, né? Eu tenho quatro. Não sei. Não, não. Não, quase. Mais patinha, mais patinha, mais patinha. Não, patinha. Com isso, cara. Olha, guarda só. Eu, eu compro. Não, olha, guarda só. Olha, faz isso. Eu também vou fazer isso. Agora tem tudo. Vai que dá sorte no poder de você ganhar. Tipo, mais vida. Vai que dá. Ai, eu ia morrer. Ai, eu ia morrer. Ai, eu ia morrer. Ai, eu ia morrer. Mano, guarda essa arma. Mano, guarda essa arma. É um guarda-se, uma sombrinha, quero ver. Mas é uma arma do mesmo jeito. É uma arma do mesmo jeito. Então, tipo, gente, nunca me ligou com sombrinha. Mentira. Tem que ganhar dinheiro pra não conseguir isso. Você não tem, né? Calma, não, não. Eu pensei de vida. Você não vai deixar eu pegar nada. Ai, até você concluir essa fase, a minha vida vai dar zero. Eu disse, olha, eu disse. Mano, eu não tava com pouca vida. Ai, não perdi nenhum. Ai, ai, então tô de brincadeira, né, meu irmão? Eu tava com pouca. Eu tava com pouca. Tava faltando mana pra mim. Ah, tá. E esses bichos de mana. E atleta de mana. Todos os bichos da mana. Na verdade, alguns bichos não dão às vezes. É, esse daqui. Tipo, não, tem bichos que dão, meu irmão, caralho. Não, Pedro, não vai te botar, por favor. Vamos. Não! Não, Pedro, você sabe que esse daí é um mini bose, né? Eu sei. Ó, eu só te agradeço que, tipo, quando a gente morre, a gente tem a vontade de ganhar só porque a gente matou mais bichos. E por ganhar muito mais dinheiro. Por isso que eu te agradeço. E eu vou morrer. É. É. Nós morremos muito. Sério, olha a minha mão de vida. Acerta, bota, bota. Eita. Não, eu vou morrer. É, Zoufê? Toda a renasça, minha vida perdona. Aonde, Zoufê? Não sei. E aí, Zoufê? Que? A gente não era a minha vida. Oi? Você está gravando o vídeo. Ah, é? Ah. Ele está gravando, eu estou vendo. Está gravando. O que aconteceu no seu vídeo? Ah, não, eu tenho um padre. É. Você já pegou a ele? Não. Ok. Não, Pedro, não. Você ganhou o padre, você não tinha. Caralho. Mas o padre não dava. Eu cumpri o negócio que tu esperou pegar. Não. Você precisava? Mas o padre dá vida, ele não dá porção. É. Eu vou falar mais alto, porque ele estava me confundindo. É. 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 Estátua do engenheiro. Ah, mas eu tenho uma estátua. Não, você pode pegar outra. Eu não tenho nenhuma estátua. Porra, porra, porra. Porra, porra, eu não vou te ajudar. Deixa o bicho congelado, eu não preciso nem da sua ajuda. Não, você viu que eu fiz com um bicho. Não, você viu que eu fiz com um bicho? Porra, 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 porra. Porra, 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 senza. Quinto o bicho no cano. industries. Quinto o bicho no cano. Fuma um e explode, mano. Fuma um constructe e orente maisaso. Dest Não tem 3 armas É 3 armas sim, a gente não tem 3 armas Mas a gente pode pegar Eu coloquei mais defesa Sério? O que cara? É mais bom Isso não é mais de... Não sabe ler Não cara, aquilo era melhor Que podia ter uma arma que não gasta mana E uma arma que gasta Mais eu não vou fazer Você, eu sim Se eu troco meu anel por alguma coisa Você pode Se eu troco meu anel por alguma coisa Você que está comprando Estou procurando Na próxima partida Eu vou de vinho De vampiro Só pra você também Eu também vou ter minha arma Só você vai poder ter uma Eu vou com isso Eu vou com vampiro Eu vou com vampiro Eu tenho vampiro É quanto? Ai, eu tenho que querer Eu dei meu especial Tirei minha torreta Amiguinho, pega Pega Eu não pego Eu só pego algumas coisas Vai lá pra outra fase Não vai Não Eu fui Eu tenho que ir Bom, mano Estou com muita raiva Ih, já terminou 5, mano Eu não percebo Não, eu Calma aí Eu Ai, não tenho dinheiro Deixa pra mim Eu posso comprar pra tu É, compra, vai Viu Viu Se a gente tivesse O negócio de 3 armas Você não quis? Talvez muito ferrado Se é aquele negócio Essa arma é muito boa Pecio Tu quer essa arma? Não Tirar meu Tirar minha torreta Tirei Hum, tu quer essa arma? Não, eu quero não Ela gastar um ano Se eu tivesse uma das 3 armas Eu pegaria Eu não posso trocar pro meu anel Eu acho que eu vou pegar o negócio de 3 armas Mas não... Talvez se aparecer, né? Se aparecer Vamos num negócio dourado? Se não aparecer você A gente tem muito azar Vamos num negócio dourado? É, lógico que a gente vai, né? Aqui pra embaixo E aqui embaixo É... Não sei se vocês vêm pegar o baú ali Tem o quê? Aí embaixo Olha o duplo Dá o duplo Vai pela lava, cara Ela é de lava A maletela é toda de lava Pega você Pode combinar com essa Pega você Da bosta Esse é a bosta Vai torreta A minha torreta A minha torreta tira a bala de sniper Dá 10 de dano Basta a torreta A minha torreta já morreu Agora tem que esperar Espera Uzi bugou Eu odeio quando essa Uzi buga, mano Não Não, a armadeira é minha Pode ser, eu não quero? Eu vou uma arma que gasta mano Que não gasta mano Me revive, me revive Nossa E você pega Revive Não, Renan, você abre o baú Pega essa arma Eu vou, claro que eu vou pegar Agora mesmo, daqui a gente te dá Se você achar uma de 25, eu também pego, tá? Revive? De uma hoje Ela é muito boa Eu sei, eu já peguei um montão de vezes Eu vou pegar uma garota E eu fiz